Esse período de cara ainda Tá passando Tá bom não, tô Não, não não Guilherme Marquinhos Marquinhos Tá bom Olha na cara Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Esquece, não, não Esquece a... A gente tem uma história Chega muito aqui Não querendo falar Chega mais que ele Joga futebol com ele Segura, gente Segura que nós vamos tentar Entendeu? Cuidado pela camisa Cuidado pela camisa Cuidado pela camisa De cabanho daqui, ó Camisa vermelha Que ele não vai se acalhar Ô, Movão Ô, Movão A gente táhando A gente tá indo A gente tá indo A gente tá indo A gente tá indo Ficou Bora, fora Saiu Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Boa, boa, boa Boa, boa, boa 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 Boa, boa